Olá! É o nosso Giro da Semana chegando com as principais notícias que marcaram o dia a dia na área da ciência, tecnologia e inovação. Você vai ficar por dentro das ações e projetos que transformam e trazem mais qualidade de vida à população brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora. O Museu de Astronomia e Ciências APINS, o MAST, que é a unidade de pesquisa do MCTI, adquiriu um scanner especial que vai permitir a digitalização de documentos com até 1,60m de largura. O equipamento é uma importante conquista para a instituição, que agora vai poder digitalizar arquivos maiores como mapas e plantas, para serem disponibilizados em sua plataforma online. A aquisição foi possível graças à parceria com a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que também é ligada ao MCTI. Dez laboratórios que integram a rede vírus MCTI já receberam protocolo, reagentes e o vírus inativado da varíola símia. O vírus inativado é utilizado nos testes RT-PCR de diagnóstico molecular. O kit foi organizado para que todos os laboratórios integrantes da rede vírus MCTI, localizados em todas as regiões do país, tenham à disposição as informações básicas para diagnosticar a doença. E com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que é ligado ao MCTI, pesquisadores brasileiros e indianos criaram um teste rápido para a tuberculose. Essa pesquisa faz parte do projeto BRICS Tuberculose, que propõe um intercâmbio de conhecimento e tecnologias entre os países membros do grupo. O teste para o diagnóstico da tuberculose é um teste rápido, fácil e só precisa da urina do paciente com suspeita da doença. Funciona da mesma maneira que um teste de gravidez, que em poucos minutos apresenta o resultado. Ele está em desenvolvimento na Índia para, logo, ser validado no Brasil. O Brasil e outros países assinaram a Aliança de Pesquisa e Inovação de Todo o Oceano Atlântico. O acordo pretende apoiar o desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico por meio de coordenação de esforços, integração da ciência, tecnologia e inovação. Com a Aliança, os países vão compartilhar conhecimento, infraestruturas e capacidades para estimular a promoção de ciência inovadora. Além do Brasil, assinaram um instrumento à União Europeia, África do Sul, Canadá, Estados Unidos, Cabo Verde, Marrocos e Argentina. A 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, competição realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira em parceria com a Agência Espacial Brasileira, que é vinculada à MCTI, teve recorde de participantes. Cerca de 1 milhão e 100 mil estudantes fizeram as provas, superando a marca de quase 900 mil inscritos da edição do ano passado. Ao todo, participaram mais de 12 mil escolas de todas as partes do país. O evento, que acontece anualmente, tem como objetivo incentivar o interesse dos jovens pela astronomia, astronáutica e ciências aflitas, além de promover a difusão dos conhecimentos básicos de forma lúdica. Agora eu quero lembrar você dos nossos endereços temporários de redes sociais por conta do período de defesa eleitoral. Você pode continuar por dentro de tudo o que acontece na área da ciência, tecnologia e inovações, seguindo as nossas plataformas digitais, criadas especialmente para esse período. Olha só os endereços aparecendo aí na sua tela. Instagram, Facebook, Flickr, YouTube e Twitter. Lembrando que os canais antigos serão suspensos apenas temporariamente e serão restaurados e atualizados após o fim do período eleitoral. Portanto, não é necessário deixar de seguir os perfis normais. E o nosso Giro da Semana vai ficando por aqui. Mas, se você quer continuar super informado, não deixe de acessar o nosso site, que é gov.br.mcti. E todas essas reportagens vocês conferem na íntegra em nossas redes sociais. Você não pode perder. Até a próxima. Tchau. Tchau.